Estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Gente, Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você que é dona de casa, atenção mamães que precisam trabalhar, dar conta dos filhos, dar conta do marido, dar conta da casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate para preparar aquele prato. Mas se você é uma daquelas que corta tudo no domingo e deixa tudo preparado para a semana e não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. Neste mês de maio, mês das mães, o Sazon vai premiar você com uma linda mesa de jantar. O Sazon já deu fogão, já deu geladeira, já deu máquina de lavar e agora vai dar uma linda mesa de jantar com 4 cadeiras e esmeralda. Basta você, mamãe ou vocês filhos aí enviarem uma foto super criativa para o 99184-1419. E além de você participar do sorteio de um kit toda semana. Por exemplo, a ganhadora dessa semana é a Ana Rocha da Compensa. Dá uma olhada aí na foto dela, viu aí? Então, além de ganhar os kits da semana, você também pode ganhar uma linda mesa de jantar. Então fica ligado aí porque Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Valter, é contigo! Valeu, Massinha! São 12 horas e 29 minutos. Todos, ó, todos ganham aqui no programa de hoje, né? Esse programa de sexta-feira especial ao Dia das Mães. Nós vamos ver agora uns vídeos que foram enviados através do nosso WhatsApp, também prestando uma homenagem às queridas mamães. Vamos conferir aqui na tela. Eu queria que minha mãe ganhasse esse concurso porque a pele dela tá muito manchada e feia também. Ela precisa de uma pinturinha também no cabelo, né? E também, deixa eu ver, uma limpeza de pele. Olá, Marcela de Mar, meu nome é Ana Raquel, sou filha da dona Maria Ana Amados. Vou fazer esse vídeo surpresa porque ela não sabe. Hoje é aniversário da minha mãe, dia 5 de maio, em domingo, é dia das mães, então eu gostaria muito que ela ganhasse esse momento de beleza, esse momento especial porque ela é merecedora. Minha mãe pegou para dizer infantil quando ela tinha uma idade, nunca mais pôde andar, mas sempre teve dois filhos, sempre foi uma guerreira, batalhadora e admiro muito pela mãe maravilhosa que ela é. Eu acho que a minha mãe merece muito participar pelo fato dela ser uma mulher guerreira, batalhadora, trabalhou muito durante sua vida inteira, conseguiu se formar na faculdade, é uma pedagoga muito amada. Eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho, ela esquece de si própria para lembrar dos filhos e eu tenho certeza que a minha mãe, ela ficaria muito feliz de ganhar algo assim tão especial. Queria ser uma flor para esfeitar teus cabelos, adornar teu vestido e teus parceiros. Hoje é um dia muito especial para você, que não dá para esquecer. Em vez de comemorar, eu queria te agradecer. Feliz dia das mães, nós te amamos! Que legal, né? Que legal prestar uma homenagem à mamãe, fazer esse videozinho aí, as pessoas aí um pouco tímidas e tal, mas valeu, valeu muito mesmo, né Marcinha? Valeu muito, Valde, eu tô aqui tomando teu lugar um pouquinho, porque eu quero fazer também o sorteio do Agora Premiado de hoje. Hoje é especial, que a gente vai sortear agora o super kit. Olha só, a gente vai sortear a roupa da Reverso, vai sortear o super kit da Carol Beauty Center, que vem shampoo, condicionador e também vai entregar aqui um vale-compras de R$ 100,00. É isso mesmo, né Ingrid? É o kit todo, é isso? Confirma comigo, Ingrid. É para o vídeo mais legal, presta atenção aí, já escolheram o vídeo, já escolheram o vídeo, você que tá aí do outro lado, atenção, 12, e o que que eu vou sortear agora? Só o Reverso? Ok, são 12 horas e 32 minutos, esse kit todinho aqui vai ser para o vídeo mais legal, esses vídeos que vocês estão acompanhando, mas agora a gente vai sortear um kit da Reverso no Agora Premiado Especial Dia das Mães. E eu vou dizer alô, você vai dizer Reverso 92, atenção, alô! Reverso 92! Uhul! Acertou! Quem tá falando? Raquel. Raquel, de que bairro, Raquel? Tô aqui do Jesus me deu. Jesus me deu? Tu és mãe, né Raquel? Tô, sou muitas filhas, Sofia, Thalita e Miguel. É filha, é mãe, como é que é o nome dos filhos? É a Sofia, Thalita e o Miguel. Sofia, Miguel, não entendi, foi o nome do meio. Thalita. Thalita, um grande beijo! Peixinho, coração, explode! E pode me receber, coração, a pessoa tá falando, que a pessoa tá falando de uma criança, né? Porque hoje em dia das mães tem muitas crianças em casa e tal, um grande beijo, viu? Pode falar com a produção aí, são 12 horas e 33 minutos, Tem mais música no programa da comunidade, né Valter? Tem música sim, olha aqui a James, a Deise, o sanfoneiro aqui, todo mundo aqui pra mim, mais essa festa, mais ainda. Quer mandar um alôzinho pra mamãe? Ah sim, com certeza. Meu beijo especial, tenho duas mães especiais que são do meu coração, né? Minha mãe que tá aí assistindo a gente, tua fama, sua fama, Valter, a dona Helosa aí no Bolevar, minha irmã Lani que também, como se fosse uma mãe pra mim, a dona Paulina que tá lá em Santa Catarina, né? Minha sogra querida, que eu amo muito. E todas as mães de Manaus, a minha, a Deise, que somos mães também. Pois é! Elas são mães, né Deise? Mães de quantas crianças? Sim. Cinco crianças, são duas mulheres batalhadoras, duas mulheres que tinham um amor tão grande dentro de si pra dar, que acabaram tendo que distribuir esse amor com cinco crianças, que são as que vivem com vocês, e mais crianças que vivem lá no abrigo do Janel Doyle, não é isso? É, também, gente, é nosso trabalho lá. Que também são filhos de vocês. Todos. E aí a gente, nesse dia das mães em especial, preparou uma coisa assim, muito especial, porque vocês são mães de exemplo. Porque tem muita mãe aí, que tem mãe que tem a barriga enxota e tem que botar pra fora, né? Agora, a mãe que escolhe a criança e escolhe ser mãe, é uma mãe que merece muitos aplausos. E é por isso que, olha só o que a gente preparou pra vocês. Roda aí. Dia das mães, vocês são tudo pra gente. Amamos vocês. Oi, tia Deus, oi, tia Samos. Vem, tia das mães. Te amo. É, a gente não pode deixar passar, não, porque vocês são mães, assim, de coração. São mulheres dedicadas, mulheres que estão ali, que cuidam de muita gente. Quem é que é a médica? A Deise. A Deise, né? E o Glaucio tava falando que a Deise não tem tempo ruim pra Deise. A Deise tá lá, dando plantão. E aí o Glaucio vai lá e fala assim, olha, a gente tem que ter uma criança que tá aqui, tem uma pessoa que tá, a Deise vai lá e socorre. São madrinhas da Janaldória, né? São madrinhas também das crianças do Janaldória. E aí, inclusive, amanhã também tem a feijoada do Nascer também, que é um abrigo novo, que a gente também já acolheu, né? Amanhã também tem a entrega lá dos nossos produtos lá no Monte Salém, que é um projeto da faculdade Newtonins, que a gente também, que eu também faço parte. Então, a gente se distribui em vários abrigos. Que legal, que bom. Ó, São Fondeiro também tem mãe, né? Vai na festa, faz a sua homenagem. Aproveitar aqui e deixar um beijo pra todas as mães, parabéns por ser mãe. E eu quero mandar um beijão a duas muito especiais, que é a Dona Lúcia, minha mãe, e a Ana Chagas, que é minha esposa, que também é mãe. Beijão pra vocês, amo muito. Legal, parabéns. E olha só, a gente tá aqui conversando com as duas, mas as duas são casadas, são 10 anos de convivência, né? São 10 anos casadas. E a gente tem esse sonho junto. Eu não sei qual é a boda, né? Mas tem 10 anos. Também não sei, não. Eu vou fazer quatro, também não sei qual é a boda, não. Nessa história, a gente teve um presente maravilhoso de Deus, né? Que foi a vinda dos nossos filhos. São todos adotivos, né? São nossos filhos adotivos. Por que vocês resolveram fazer isso, assim? Porque vocês podiam fazer uma inseminação, de repente, e tal, né? Por que vocês resolveram escolher essas cinco crianças e levar essas cinco crianças com vocês aí pra ser mãe, assim, de coração, mãe de alma, mãe de tudo isso? Eu acho que tem a ver com a nossa música. Nós escrevemos uma música, inclusive, que é tema da adoção, né, James? É, mas assim, a gente... Que chama-se amor incondicional. Eu acho que o amor, né, do ser humano... Assim, a Deise, ela tem um coração muito grande. E aí, o meu sonho, antes disso tudo, era ser freira, né? Então, eu já ajudava desde pequenas pessoas. Eu sou de Tefé, lá no interior do Amazonas. E eu já ia desde sete anos de idade, já levava a rancha pra distribuir no hospital, né? E depois conheci a Deise, lá no hospital, que a gente foi trabalhar juntas. Então, tudo assim foi uma coisa de Deus mesmo. Então, como eu sempre fui criada naquela história de Dom Bosco, que ele fez pelos jovens, Mamãe Margarida foi lá e acolheu todos aqueles jovens. Então, a gente pegou essa história pra nossa vida. Entendeu, Márcia? E assim, cada criança que a gente conhece, eu acho que é uma luz que chega pra nossa vida. E olha, a gente tá aqui hoje, com vocês, não estão aqui por acaso, não. Vocês estão aqui porque a gente soube da história de vocês, admirou muito isso tudo. Deise, tu para de chorar, porque eu também sou uma... Eu ia falar... Eu ia falar... Eu ia falar... Eu ia falar... Eu já tô com o olho cheio de lágrima aqui, e fica uma situação complicada, porque eu sempre achei, assim, lindo isso. Eu acho que você ter o filho, ter a gestação, não é fácil, mas é mais fácil do que você adotar, né? Porque você pegar aquela criança ali, escolher a mala, né? Eu acho que isso é muito importante. Você não sabe de onde veio, como que foi a geração dela, né? Como é que ela se gerou. Você amar o que você conhece é muito fácil, Márcia, mas o desconhecido é maravilhoso. Escolher servir, né? Escolher servir é uma coisa muito boa. E nós temos uma meninazinha que é especial, a Maria Vitória. Assim, nós estávamos em 54º, esperando na fila, e ela passou por 53 casais, e ninguém quis ficar com ela. A Maria Vitória, ela nasceu sem uma parte do cérebro que afetou a parte motora e a fala. Então, quando a gente conheceu a Vivi, ela era igual um vegetalzinho, nem se mexia. Se você olhar hoje a Maria Vitória, ela é exemplo de fé, de luta, de coragem. Hoje ela anda, ela fala, ela chama Mamãe Ni e Mamãe Dezzi. Ela sabe da gente. Ela é uma criança muito especial, muito feliz. Hoje ela tem 4 anos. Ela tem 4 anos. Ela começou a andar. É, ela é top demais. Ela começou a andar agora, né? História bonita, né, Marcinha? São 4 meninas e 1 menina. Eu acho, assim, eu queria conversar com o Ivan Nascimento, pra gente fazer um olha que nem pro almoço com as duas, porque a história dela é fantástica, assim. Essa história de escolher, cuidar da vida, isso é... É muito fantástico. É legal. Tem condições de cantar? Tem. Tem, sim. Sempre tem, né? Por eles, por eles. Hoje vai ser por eles. Olha, vem cá, Gustavo. Cadê o Gustavo Tchatalcó? Vem cá, Tchatalcó. Vem todo mundo pra cá. Nesse dia especial, nesse dia que essas mães, essas duas mães que são exemplo, porque ser mãe, né, eu acho até que é meio fácil, assim. E agora, ser mãe na dificuldade, ser mãe de crianças escolhidas, crianças especiais, que precisam de cuidados especiais, não é pra qualquer mãe, não. Porque a gente vê, por exemplo, o Amo Abrigo Moacial, que são crianças que os pais não conseguiram dar conta do recado, crianças ali que estão agora recebendo todo o amor do mundo já lá no abrigo. Então, um grande beijo. Feliz Dia das Mães pra todo mundo e principalmente pra vocês duas. Rapidinho de encerrar. Dona Sheila Loureiro, minha esposa também, que escolheu ser mãe. E eu, junto com ela, escolhi ficar ao lado dela. Sei que ela é uma guerreira. Parabéns a todos vocês que são mães. A Dona Marilda, a Dona Sheila, a Darcy e todas as mães que acompanham aqui o nosso programa. Muito obrigado por hoje. Um beijo, gente. Eu quero mandar um beijo muito especial também pra Mãezona Patrícia, que é mãe de duas meninas, viu, Paty? Um grande beijo. E um beijo pra mãe do Ivan também, que tá lá em Itaituba. Um grande beijo pra senhora. A senhora teve um filho maravilhoso, filho excepcional, filho de primeira linha, de qualidade, que não é brincadeira, não. Um grande beijo. Um beijo também. Não chora, não. Um grande beijo também aí pra Dani. Um grande beijo pra todos vocês, pras irmãs do Ivan, que também são mães. Pra todo mundo. Beijo, gente. Beijo pra mamãe do Inazema. Deise, quer falar alguma coisa? Quero sim, quero mandar um beijo pra minha mãe, lá em Santa Catarina, Dona Paulina. Um beijo pra senhora, tá? Pra minha irmã também, que é mãe, a Neide, a Cleide. E aqui pras minhas mães, a Lani e a Dona Elosa. Beijo pra todo mundo. Beijo a todos. E agora a gente vai encerrar o programa da Comunidade com muita música, com... Deise e James, aqui no palco do Agora. Até segunda. Tchau, gente. Feliz Jandés, beijo pra todo mundo. Meu coração, E não vai dizer As razões Que tem para te amar Quando os lábios tocam os teus Quando a pele toca a tua O amor faz acontecer E juntos nós seremos Corpo, alma, Pele e coração E a explosão Desse amor É feito Dois cometas Em rota de colisão Não há constrência E mentindo Deus trouxe você E esse sonho lindo Já está escrito Que iria acontecer E eu que sonhava Viver o amor E ter o fim Você é o que eu sempre quis Só você sabe Me fazer feliz Meu coração vai dizer As razões As razões Nem para te amar Quando os lábios Quando os lábios tocam os teus Quando a pele toca a tua O amor faz acontecer E juntos nós seremos Corpo, alma, alma, pele e coração E a explosão desse amor É feito É feito Dois cometas Em rota de colisão O amor, alma, alma, pele e coração O amor, alma, pele e coração O amor, alma, pele e coração É feito O amor, alma, pele e coração O amor, alma, pele e coração Obrigado.